Oi gente, tudo bom turma? Hoje nós estamos aqui mais uma vez nos encontrando para mais uma aula de português. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho de uma brincadeira que é muito legal e ela tem um ritmo diferente. São as rimas. Rimas são palavras que a gente pega o final de cada uma delas para combinar umas com as outras. São palavras que combinam umas com as outras. Quem conhece a brincadeira do Unidunite? Vejam aqui. Aqui a gente consegue perceber o final das palavrinhas. Por exemplo, Pé, Salame, Mingué, Colore, Você. São palavrinhas que terminam com o mesmo som. E se você olhar bem, a escrita é a mesma. Tem o E com acento em cada uma das palavrinhas no final. Perceberam? Vamos falar mais uma vez. Unidunite, Salame, Mingué, Um sorvete colore, O escolhido foi você. Essa é uma brincadeira. Por exemplo, quando a gente quer escolher alguém para o nosso time, a gente pode brincar Unidunite. Porque ao apontar cada criança, quem for o último a ser escolhido, você vai escolher para a sua brincadeira com o seu time. Corre com o tia também é mais uma brincadeira que a gente pode fazer usando rimas. Vejam aqui. Corre com o tia na casa da tia. Podem ver que as palavrinhas já estão grifadas para vocês perceberem. Corre com o tia na casa da tia. Corre-se pó na casa da avó. Lincinho na mão, caindo no chão. Moça bonita do meu coração. Posso jogar? Essa brincadeira, ela é muito parecida com lenço atrás. Vocês conhecem lenço atrás? Corre-se mais? Então, da mesma forma a gente brinca de corre com o tia. A gente forma uma roda, todo mundo vai cantando a música e a pessoa que está correndo em volta tem que deixar o lencinho atrás. Então, se a gente perceber no finalzinho da palavra, o tia rima com tia. Vejam o final. T, I, A. Tia e tia. Cipó e avó. Só a última letrinha que tem o mesmo som. Ó e ó. Lincinho na mão, caiu no chão. Â e ó. E aqui também o coração, que rima com mão, chão e coração. Você aí na sua casa pode, de repente, pegar o seu nome e ver com o que ele rima. Fernanda, meu irmão, Fernanda rima com panda. Anda, panda. Os dois terminam igual. Fernanda, panda. Então, pessoal, essa foi a nossa revisão de português. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. A prova está mandando para vocês aquela atividade legal para vocês fazerem em casa, ok? Com algumas atividades sobre rima, com a escrita. E daí a gente se encontra no nosso próximo vídeo, beleza? Não esquece de curtir a nossa página. Tchau! 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 Tchau!